Ele veio do nada e quer ganhar tudo. A gente tem mais uma luta. Disse 10 mil, né? Mas este jogo é muito arriscado. Eles não me assustam. Essa cidade não me assusta. No Blast, Jenning Tatum e Terence Howard. Lutador, a lei das ruas. Domingo, dia 4, no Blast.